Este ano sofreu uma descarga elétrica após ter contato com o fio desencapado em frente à Universidade Federal, onde? Em Campina Grande. Entenda a matéria agora, vamos ver. Eita, olha o sangue ali, olha o sangue, olha o sangue ali, olha o sangue aqui, olha o sangue aqui. Esse adolescente de 15 anos de idade deu entrada aqui no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande na noite deste domingo. Logo após, recebeu uma descarga elétrica em frente ao FCG. De acordo com o relato da própria mãe, o rapaz estava passeando com uma égua de sua criação quando sofreu a descarga elétrica através de um fio desencapado de um poste que fica em frente à Instituição de Ensino Superior, a Universidade Federal de Campina Grande. Em seguida, ele foi para casa. Em casa, recebeu os primeiros atendimentos da própria mãe. Mas, ao perceber que algo estava estranho, ela o encaminhou para o hospital aqui, onde ele permanece internado nesta segunda-feira. O quadro de saúde dele é considerado estável e ele está, nesse momento, na UTI pediátrica da unidade hospitalar. Eu vivi um pesadelo, porque podia agora eu estar velando meu filho, né? Ele pegou um aégua, um animal que ele tem, e foi dar uma volta. Quando ele passou ali em frente ao FCG, né? Que tem uma parte isolada, né? Que tem uma inconstituição lá em reforma. Porque meu filho agora poderia estar morto, estar dentro de um caixão. Ele passou mal, com febre, febre alta, dor de cabeça, ânsia de vômito. Aí eu tive que trazer ele e ele está ali na observação, né? O cavalo sofreu choque justamente com ele, o que pode ter amenizado a descarga sobre o adolescente. Ele apresentou sintomas gerais, como vômito, dor de cabeça, tontura, mas ele não apresentou sintomas de alteração neurológica, não teve convulsão, não teve insuficiência respiratória, nem alteração cardíaca. Ele está respirando por ele mesmo, conversa, agora está sendo avaliado toda a parte muscular, por causa do choque que sofreu, em observação, para ver se não vai acontecer alguma coisa, para ter alta. Mas no momento em que ele se encontra, é estável. Olha, eu não sei se é esse caso também, mas nós estamos passando um momento muito complexo, furto de cabo de energia, cabo de internet. E você vê na rua exposto aí, fios no chão, cabo no chão, você não sabe se está energizado ou não. Está um perigo. Cuidado hoje, você passa em qualquer rua da cidade agora, você vê a fiação no meio da rua, no chão, é lamentável, né? Olha para...